A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o olhar às circunstâncias. Eu acho que em todos os áudios eu já falo isso, mas hoje eu quero falar especificamente sobre esse assunto. O que acontece? Quando a gente olha muito a circunstância, a gente sempre pensa que é o fim, não é? Quando algo acontece assim bem grandioso, aquilo que abala nossas estruturas, a gente acha que é o fim. Mas se eu disser para vocês que não é o fim, é apenas o começo ou apenas o caminho a ser percorrido. É difícil a gente entender que a gente tem que passar por certas situações. Às vezes você está olhando para um lado, olha para o outro e não enxerga o chão. Simplesmente porque um abismo, ele abriu aos seus pés e você começou a cair. E daí o que acontece? Você não tem forças, nem mesmo para tentar subir. É nessas horas que a gente começa a olhar o quê? A circunstância. E toda circunstância, ela te diz que você está derrotado. Ela te diz que não tem mais jeito. Tudo que acontece ao seu redor, à sua volta, é um penhasco e você cai. Eu lembro que no meu deserto eu falei que eu caí e fiquei no fundo do poço. Só que eu percebi que não era o fundo do poço, que o poço era mais fundo ainda. E quando a gente está no deserto, na fragilidade, a gente começa a cair dessa forma, sem conseguir encontrar novamente o caminho. Porque tudo que está à nossa vista, tudo que está aos nossos olhos, é tão real, é tão verdadeiro, que a gente começa a desanimar. E essa circunstância, ela começa a ser maior do que a nossa fé, porque a fé se abala. E não é porque você é fraco, não. Nós não somos fracos, nós somos até fortes, porque nós estamos lutando pela família. Nós estamos lutando por algo que o Senhor se agrada. Nós somos fortes. Até mesmo os homens de Deus, mulheres de Deus, que a Bíblia relata, tiveram momentos de fragilidade. Porque ninguém é forte o tempo todo. Tem uma hora que a fé vacila. A circunstância, ela se mostra tão grande diante da pessoa, que a pessoa, ela pensa que já está derrotada. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele estava numa situação difícil e ele fez o que? Ele pediu a morte. Essa parte está em Reis 19, versículo 7. Porém, o anjo do Senhor foi lá e disse, levanta-te e come, porque o teu caminho será de sobremodo longo. Então, se a gente olhar a circunstância, a gente para. Porque aquela circunstância, ela é imensa. É algo assim que você fala, Senhor, não tem mais jeito. Agora, meu marido já está com outra pessoa. Agora, meu marido foi morar com outra pessoa. Agora, meu marido casou com outra pessoa. E mais ainda, os homens. Pela situação vexatória, diante de uma sociedade machista, eles também pensam a mesma coisa. Agora, não tem jeito. Agora, minha esposa, ela está com outra pessoa. Ela engravidou de outra pessoa. São situações difíceis, né? Só que para o nosso Deus, aos olhos do nosso Criador, nada é difícil. Nada. Quando a gente pensa que é o fim, o Senhor começa a reescrever a nossa história. De uma forma diferente. Às vezes, a gente fica batendo numa tecla e o Senhor está vindo por um outro caminho. Nossa, até travou a língua aqui, gente. O Senhor está vindo por outro caminho. Então, a gente tem que confiar. O Elias, o profeta Elias, quando ele estava lá, né? Totalmente fragilizado. Depressivo, por certo. Temendo pela própria vida. O que ele fez? Ele deitou debaixo de um zimbo. E ficou lá. Caído. Já não tinha mais forças. E ele pedia para o Senhor a morte. Ele falava que era melhor ele morrer do que continuar da forma que ele estava. Ele estava sendo perseguido. Mas, o anjo do Senhor apareceu e disse para ele que o caminho dele ainda era longo. Que ele tinha outras etapas para ser vencidas. Vitórias a serem alcançadas. Só que, na imensidão do problema, você se perde na incredulidade. Quantos de vocês estão descrentes? Não porque Deus não faz. Não é isso. Mas, vocês estão descrentes diante da circunstância. Ou o marido já está se comunicando com alguém. Está fazendo planos com alguém. O marido tem uma forma de agir que talvez não é do seu agrado. Talvez esteja longe, distante. Esteja em outra cidade, outro país. E você vê que não tem mais solução. Ou até mesmo a pessoa está perto, morando junto, mas fazendo tudo que desagrada ao Senhor. E você fala, não, não tem mais jeito. Esse casamento não vai para frente. Porque, todas as vezes que eu penso que vai melhorar, só piora. Porque a gente olha o que está acontecendo. A gente olha o plano físico, real. A gente esquece de olhar o lado espiritual. A gente esquece de olhar que o nosso Deus é poderoso. Ele faz além do que nós imaginamos e pensamos. Então, o anjo do Senhor, ele tocou Elias e disse, Levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe. O monte de Deus. Horebe, né? Então, meus amados. Todas as vezes que nós estamos desanimados, cansados, pedindo por certo até a morte. Muitas pessoas pedem até a morte. Às vezes o Senhor vem e dá uma palavra de ânimo. Às vezes o Senhor vem e dá uma palavra de acalento. E reanima aquela fé adormecida. Às vezes o Senhor vem e manda um anjo pra te dar só um abraço. Sem falar uma palavra. Mas ele consegue te libertar. Aquele abraço, ele é a libertação. Porque foi o Senhor que mandou. O anjo do Senhor apareceu. Então, não se preocupem pelo que está acontecendo. Não se preocupe pelo que os seus olhos estão vendo. Às vezes os nossos olhos vêm além. A nossa mente, ela busca algo que às vezes nem existe. Mas a gente pensa tanto. Olha, eu pensava demais. Meu Deus, como eu pensava. Na realidade, eu não parava de pensar. É algo automático. Tanto que o nosso metabolismo fica super acelerado. E a gente emagrece por conta disso. Você pensa demais. Mesmo que você queira desligar o cérebro pra parar de pensar, você não para. Só que chegou uma época que eu cansei. Eu estava cansada, fadigada. E eu, graças a Deus, eu nunca pedi. Ai, Senhor, eu nunca pedi a morte, não. Mas tem momentos que você está cansada da caminhada. E você quer que o Senhor tire aquela dor que você está sentindo. E eu pedi ao Senhor que eu queria descanso. Eu queria paz. Sabe? Eu queria tranquilidade. Eu acho que eu pedi tanto que o Senhor me deu uma tranquilidade até demais. Ai, ai, o pessoal fala que eu sou o homem da relação, né? Não sei se os homens não pensam muito, mas eu não sou muito pegajosa. Quer dizer, eu não sou nada pegajosa. Eu não consigo ser. Acho que eu nunca fui, né? Mas assim, eu não consigo pensar, muitas vezes, de uma forma tão frágil. Como, às vezes, eu vejo as pessoas se colocando nesse papel de fragilidade, né? Nós temos que crer que o Senhor, Ele está conosco. Onde quer que caminhamos. Se é no deserto, se é numa caverna pra você ficar um tempo escondido. Se é lá na casa do oleiro, né? O Senhor está conosco. Ele está ali. A casa do oleiro é dEle. Ele está ali pra nos moldar, né? Pra nos formar, pra nos capacitar. Então, não importa. Não olha a circunstância, não. Eu conheço pessoas que olharam a circunstância, imaginaram uma coisa e era totalmente diferente. O Senhor mudou a situação. De uma noite, ela dormiu. E no outro dia, quando ela acordou, ela já tinha um milagre na mão dela. E nem ela acreditou. Então, o Senhor muda o coração. O Senhor muda o pensamento. O Senhor transforma. O Senhor faz um novo homem, uma nova mulher. Tantos testemunhos que nós temos no blog de pessoas que era de um jeito e o Senhor transformou. Que precisou passar, né? Por esse processo de transformação. Precisou passar por essa escola. Essa escola que é o deserto. E hoje conseguiram, né? Se manter forte, firme. Talvez o casamento ainda, que eu sempre falo que é a cereja do bolo. Porque o resto o Senhor tudo fez. Talvez o casamento ainda não tenha sido restaurado. Mas vai ser a cereja do bolo. Porque o resto tá tudo perfeito. O Senhor, ele entra com providência, meus amados. É que às vezes a gente fica muito cansada, muito... Eu acho que a palavra não é nem o cansaço. Mas é olhar muito a circunstância, olhar muito o que está acontecendo e a gente não consegue parar de pensar no que o outro tá fazendo. E isso mata a pessoa em vida. Você viver a vida da pessoa, imaginar, pensar o que ela está fazendo e sofrer por aquilo que você não tem controle. Infelizmente, nós não temos controle sobre a vida do outro. Sobre o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. Cada um é responsável pelos seus atos. O que você pode fazer é orar, buscar a sua transformação, buscar o Senhor em oração, pedir misericórdia pra Ele por aquilo que você está passando. E você seguir. A sua fé, a sua fé, ela tem que ser maior do que essa circunstância que apareceu na tua vida. A sua fé, ela tem que ser maior do que esse problema que você acha que é tão grande. Gente, eu passei por tantos problemas. Eu já até cansei de falar aqui pra vocês, né? Porque eu era o problema. Eu nunca vi acontecer tanta coisa com uma pessoa no deserto que nem ia acontecer comigo. Tudo acontecia. E depois que eu passei, eu vi que era tão pequeno, era tão pouco diante do meu Deus. Então, às vezes, a gente coloca o problema maior do que é o meu Deus. Que é o seu Deus. O que é o nosso Deus. A gente coloca o problema maior que tudo. E aí, a gente coloca força naquilo que a gente está vendo. A gente coloca a nossa energia pra pensar aquilo que está à nossa frente. Nós gastamos energia à toa. Ao invés dessa energia ser pra buscarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Eu lembro que estava tudo caindo ao meu redor. Eu estava lá louvando ao Senhor. Glória a Deus. Tudo eu falava, glória a Deus. Eu estava praticamente como um tsunami. Eu estava arrebentada por dentro, mas por fora eu estava glorificando o Senhor. E essa gratidão, esse amor que eu, naquela época, conheci, ele fez tanto milagre. Nossa, vocês não imaginam o tanto milagre que o Senhor fez na minha casa e faz até hoje. Sabe, o Senhor transformou. Me transformou primeiramente. Transformou muitos da minha família. Hoje, muitas pessoas, a minha irmã, meu cunhado, todos congregam. Então, assim, eu vejo que o Senhor realizou muitos milagres. E muitos também espirituais que eu não consegui enxergar. Porque, às vezes, a minha mente estava voltada só pelo físico, pelo olhar carnal. Eu não conseguia ver o espiritual. Eu falo que quando a gente chega numa plenitude de conhecer o lado espiritual e combatê-lo, aí sim, a gente tira o fardo. Porque a gente carrega um fardo imenso. Mas quando a gente tira esse fardo e a gente olha para o lado espiritual e olha o que o Senhor vai fazer, olha o que o Senhor está trabalhando a nosso favor, tudo fica mais leve. Gente, não é qualquer um que está guerreando por vocês, não. Não é qualquer pessoa, não é um guerreirinho, não. É o Senhor, o Senhor dos senhores. Aquele que te criou, que te formou, que te conhece. Aquele que manda anjos a seu favor para lutar a seu favor junto contigo. Aquele que manda pessoas que são como anjos para te passar um recado, para te dar um abraço, para te trazer a paz. Aquele que te livra do passarinheiro, da peste perniciosa. Aquele que te livra dos maus caminhos. Aquele que está contigo a todo momento. Tem como perder? Não tem, gente. Não tem. Às vezes acontecia alguma situação na minha vida que eu achava que não ia ter solução, não. Eu falava, ah não, Senhor, agora não vai ter solução. E o Senhor falava, calma. Deixa eu trabalhar. Confia. Coloca tudo na minha mão. Eu estou trabalhando a seu favor. E eu entregava, tirava aquele fardo. Eu falava, ah, Senhor, está nas Suas mãos. Eu de nada posso fazer. Eu sou muito fraca e pequena. Mas o Senhor é dono de tudo. O Senhor consegue alcançar onde a minha mão não alcança. Então, faça isso por mim. E o Senhor ia lá e fazia. Gente, é maravilhoso quando nós confiamos no Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Mais maravilhoso ainda, quando nós temos milagres para contar. Os milagres, eles fortalecem. Por isso que eu falo que a prova longa, ela desanima o crente. Então, o Senhor vai preparando pequenos milagres até chegar na restauração. Então, se você hoje passa por uma situação que você acha, você acredita que é impossível, eu te falo que não é impossível. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. O Senhor, ele prepara todas as coisas. Não preparou lá comida para Eliseu. Para Eliseu comer, beber. Levantou, fortaleceu o servo de Deus que estava abatido, perseguido, humilhado. Deu forças a ele. Então, às vezes, o impossível é uma questão de tempo. Porque o Senhor faz o impossível acontecer. Às vezes, nós precisamos chegar ao extremo da tristeza. Para nós descobrirmos que quem nos ama verdadeiramente é o Senhor. É maravilhoso quando o Senhor surge para atender uma necessidade que, aos olhos humanos, não teria solução. As nossas forças são renovadas. Nós temos uma sustentação. É uma fonte inesgotável de amor. Quando nós colocamos na nossa confiança no Senhor e ele restabelece um relacionamento íntimo. Eu sempre falo, nós temos que ser íntimos de Deus. Nós compreendemos que tudo que estamos passando faz sentido. O amor de Deus nos ampara a cada dia, a cada momento. O sofrimento de Jesus Cristo na cruz não foi em vão. Temos dores, temos tribulações, porque na palavra de Deus está escrito que nesse mundo teríamos tribulações, mas nós temos um Deus que luta por nós. Não façamos esse sofrimento maior que todas as coisas, porque o Senhor é maior que tudo. Então, acredite em Deus com todas as suas forças, ainda que você pense que é pequenininha, que a sua força já se esgotou. Não. Se alimente da palavra do Senhor e levanta como Elias. Come e anda, porque o teu caminho é longo e o seu deserto está no final. Porque nós temos um período, nós não vamos morar no deserto, nós só vamos caminhar e passar por ele. E nós vamos chegar do outro lado. Aquele que para, ele não consegue chegar. O caminho entre o fracasso e o sucesso está na caminhada. Então, você não pode parar. Acredita que tem algo novo vindo ao seu encontro. Acredita que tem arrependimento, tem coração contrito, tem coração sendo amolecido, tem libertação, tem casas sendo restauradas, filhos felizes. Acredite, visualize isso. Traga a sua mente e deixa cair no teu coração. Por muitas vezes eu não tinha nada, nada de concreto. Mas eu imaginava meu esposo chegando, meu esposo no sofá fazendo cafuné no meu cabelo, como ele sempre fazia. Ou ele jantando com a gente, sentado à mesa. Eu imaginava tudo isso. Eu trazia, eu falava, Senhor, eu vou viver esse momento. Então, eu trazia aquilo que não existia para a minha realidade. E aconteceu. Eu até hoje comentei com uma amiga que quando eu vejo que tudo isso se concretizou e algumas coisas que eu imaginava, às vezes acontecem, sabe quando parece que você já viveu aquilo, você até se assusta. Porque foi aquilo que eu sonhei, aquilo que eu pedi e o Senhor realizou. Porque o Senhor, Ele realiza sonhos. O Senhor, Ele restaura famílias, restaura pessoas. Mas antes disso, nós temos que passar por um estreito. É difícil a gente passar, mas quando nós passamos, vocês vão ver. Vocês vão ver que ficou tão pequeno, ficou lá para trás. E aquilo que ficou vai ser lembrado. Porém, não mais com dor. Porque o Senhor sara a nossa dor. Amém? Espero que vocês tenham força, forças em Deus e continuem. Busquem, lutem diante de toda e qualquer circunstância. Porque essa circunstância é tão pequena diante do nosso Deus que é imenso, maravilhoso. Está aqui do nosso lado, nos fortalecendo e principalmente nos amando. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e tenha um ótimo fim de noite, um ótimo fim de semana, né? Que está indo... Está finão, né? Está começo, né? Errei tudo, gente. É que vocês tenham uma semana abençoada. Amém? Deus abençoe.